Hoje vamos conversar sobre o glúten, um assunto que tem estado em pauta em várias rodas sociais, consumir ou não alimentos com glúten. Mas afinal, o que é glúten? O glúten é uma proteína grande, formada por duas outras proteínas menores. O glúten quando chega no intestino do ser humano, ele se torna uma espécie de uma cola, que vai para as paredes do intestino. O uso em excesso do glúten acaba atrapalhando o bom funcionamento do nosso intestino. Ele colabora para doenças autoimunes, colabora para alergias alimentares, com distensão abdominal, gases, dores de cabeça e diversas outras doenças. O glúten aliado ao açúcar ainda se torna sequestrador de cálcio, podendo colaborar para osteoporose, insônia e outros problemas relacionados com a questão do cálcio. O grande problema do glúten tem sido a mudança alimentar dos brasileiros, onde eles passaram a consumir muito mais massas, bolachas e outras coisas que são preparados com malte, cevada, trigo e aveia, pois todos os produtos que contêm esses grãos possuem glúten em sua composição. O ideal seria uma reeducação alimentar, para que não seja consumido em excesso, não necessariamente retirá-lo da dieta, mas ter moderação. Para isso, o importante é consultar profissionais da área que vão poder auxiliar qual será o melhor cardápio para aquela pessoa.